Música Começa agora! O Jornal André Amorim O Jornal cheio de notícias até o fim No comando André Amorim Olá! Muito bom! Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora no ar é para vocês, abençoados e abençoados, jornal cheio de notícias até o fim Edição especial 2579, duas edições em uma, edição de ontem, sexta, e a edição de hoje, sábado Com as edições de ontem e de hoje do jornal O Dia Vamos começar pela edição, vamos começar pelas manchetes, a edição de ontem, de O Dia, sexta-feira dia 14 Entendeu? O cara ligou para a colega de trabalho após atingir a Santiago Fiz uma besteira, matei uma pessoa No Guia Show e Lazer, peça em Niterói No Caderno Ataque, Copa contra o Racismo Muito bem, muito bem, muito bem E agora vamos conhecer a edição de hoje do dia, as manchetes O Dia Brasil Econômico ganha o Oscar do Design Paz prevê uma cidade parada, com fechamento e mergulhão Caio e Fábio indiciados por homicídio Petistas vão pular a cerca em Niterói No Caderno de Mulher, muito calor, pouca roupa Você vai saber a respeito do ensaio de Wanda Grande Muito bem, muito bem, muito bem Amanhã, promoção Compre o Jornal Dia e pague R$ 9,90 E você leva o livro da baleia Moby Dick Ah, fim do horário de verão Quando o relógio marcar meia noite, deverá ser atrasado em uma hora No caso, vai ser 11 horas na última e normal Se você quiser adiantar logo antes, mais viva Adiantar não, atrasar Se você quiser atrasar antes, mais viva E o Jornal André Mourinho começa agora Estas e outras notícias você vai saber logo Mas no Jornal André Mourinho Que já está no ar pra ver O dia é um jornal que você abre e é todo seu Dia agora está no formato que você prefere Com muito mais informação Cobrindo todo o Rio de Janeiro de ponta a ponta O que interessa a você está nas páginas de O Dia Um jornal combativo e independente Um jornal pra chamar de seu Nenhum jornal é tão Rio como O Dia O Dia, como o Rio gosta de ler e ver De segunda a sábado, um real e vinte centavos Isso mesmo, um real e vinte centavos E aos domingos, o Jornal O Dia custa o dobro Dois reais e quarenta centavos Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos E o site de O Dia online é o www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br O dia, como o Rio gosta de ler e ver Oi Olá Você tem aquela cueca lupo que o Neymar usa? Essa Ah É Gente Tô passada Oi Olá Sabe aquela meia do Neymar? Seria essa? Uh Aham É Seria Simpático ele, né? E aí, brother Tem aquela cueca sexy do Neymar? Essa aqui? Lupo A marca do Brasil E do Neymar Júnior Sabe qual o segredo para as pernas mais poderosas do Brasil Estarem sempre lindas neste verão? Meu segredo? Nova Vênus Malibu da Gillette Conheça a Nova Vênus Malibu da Gillette São três lâminas com a tecnologia Gillette Agora desenhado para as mulheres Para uma depilação mais rente em uma passada Elas comprovaram a diferença E você? Tenha pernas poderosas com a nova Gillette Vênus Eu sempre sonhei com um marido bonito Alto Inteligente Você sempre sonha com o melhor Com a casa é a mesma coisa Chegou o Arpique Ultra Cloro Gel O primeiro cloro em gel Que adere até em superfícies verticais Removendo as manchas A espuma ativa do detergente Limpa melhor E deixa um cheirinho de limpeza Afinal, você merece o melhor Vamos Novo Arpique Ultra Cloro Gel Mais que cloro O cloro dos seus sonhos Piadinha Piada do bêbado e a receita do culista O sujeito chega ao trabalho completamente bêbado O chefe o chama num canto e lasca a maior branca Oh Pratis, assim não dá O senhor não pode vir trabalhar neste estado O senhor está mandando embora do Rio de Janeiro? Não, não é nada disso É que o senhor está caindo de bêbado Ah, foi o culista que mandou O culista mandou? O senhor está maluco É sim E tirando uma receita toda marrotada no bolso Olha aí o que está escrito debaixo dos garranchos Pinga três vezes ao dia E lasqueira As notícias, por favor Eu mereço Fat five E agora, no jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Bom, vamos lembrar que esta edição, uma edição especial Terá dez minutos a mais Ou seja, trinta e cinco minutos de duração Ok? Muito bem Vamos começar pelas notícias de ontem A notícia mais quente do dia de ontem é a seguinte Caio ligou para a colega de trabalho após atingir Santiago Fiz uma besteira Matei uma pessoa A frase em tom frigante foi dita por Caio Silva de Souza a um colega Logo após soltar o rojão que matou o repórter cinematográfico Santiago Andrade O amigo relatou o Tiago ontem em depoimento O delegado Maurício Luciano reteu que Caio e Fábio Raposo Serão indiciar seu homicídio doloso qualificado e crime de explosão O corpo de Santiago foi velado e cremado em clima de comoção no cachorro Revelado anteontem Ou anteontem Bom, mas enfim Deus não nos criou para matar uns aos outros Mesmo que haja divergência de opiniões Disse Dom Oraní e João Tempesta em missa de corpo presente A viúva, Arlita, disse ter pena de Caio e Fábio Raposo Que estão presos Ou não tem amor Após Novo inquérito será aberto Será aberto a investigar suposto apoio financeiro de políticos A violência nos contextos Foi pacífica com a ciata feita ontem no centro Contra a imprensa e o aumento das passagens Os manifestantes criticaram os policiais do batalhão em choque Cobriam o rosto apesar da proibição do uso de máscaras no estado Muito bem, muito bem, muito bem Aliás, o amigo relatou o diálogo anteontem Porque essa edição é de ontem Sexta-feira, a edição de O Dia de ontem Na página 20 de O Dia, o governo muda discurso Já admite risco de apagão Mas diz que chance é remota Na página 22 de O Dia FHC integra grupo de ex-líderes latinos Que atua pela legalização dos da maconha na cidade do México Na página 15 de O Dia, o movimento surreal contra a caristia Tem aplicativo que indica onde beber cerveja mais em conta Na página 21 de O Dia, o USP abre inscrições para voluntários em programas gratuitos de tratamento online contra a depressão Na página 13 de O Dia, o pai diz que o filho foi executado por PENZ em Genova Polícia alega que foi recebida ativos Na coluna informe do dia de Fernando Molica Roubo de veículos disparou em Madureira, Realengo e no Rio Comprido Na página 5, na coluna Péu, as quadras de Rafael Azevedo Novo Mestre quer resgatar prestígio da bateria da União da Ilha Na página 9, no jornal O Dia, ou sei lá, ou sei lá, no caderno de Azevedo, sei lá Primeiríssima mão Separação de Neymar e Bruno Marquezine foi publicada antes pelo colunista Léo Dias No site O Dia Online No caderno ataque, Copa contra o racismo Ato racista contra o jogador Tinga do Cruzeiro em jogo da Libertadores no Peru Que foi Cruzeiro e Real Garcilasso Causou comoção em todo mundo A presidenta Dilma afirmou que o Mundial no Brasil terá a Copa contra o racismo O governo quer punição exemplar No Guia Show e Lazer, festa em Interói Nikit Pop Festival, terá shows de Jota Quest Paralamas do Sucesso, Skank e Nath Roots amanhã no Teatro Popular de Interói Quer dizer, amanhã não, hoje, né? No Teatro Popular de Interói O lugar escolhido para o evento é um projeto do arquiteto Oscar Niemeyer Sendo seis horas de música ao vivo Ainda no Guia Show e Lazer Promoções Saiba como concorrer a 60 ingressos para eventos E ainda... Isso que foi ontem, tá? E... E ainda, na edição de ontem, né? No Guia Show e Lazer Ganhe 110 reais em disposta a peças de teatro, baile, shows e roda de samba Muito bem, muito bem, muito bem E agora, a notícia mais quente do dia de hoje Vamos conferir O novo esquema vai mudar o itinerário de 228 linhas de ônibus A boa notícia é que pior não fica Disse Eduardo Paes Repetindo a Ionia do início de novembro Ao fechar o primeiro preço da PM Metral Reta final das obras da Estação Uruguai na Tijuca A provocar mudanças do metrô Confia e prepare-se Detalhes na página 3 do dia Aliás Na Estação Uruguai, né? Me parece que... Quer dizer, a nova Estação Uruguai que vai ser inaugurada Na... Me parece que no segundo semestre do mês que vem Segundo semestre de março, né? Aí... Nos primeiros dias vai... O trem vai até o Estácio Na linha 1, né? E do Estácio vai até São Francisco Xavier Se eu não me engano, né? Ou até a São Espanha Depois... Depois a São Espanha será fechada E vai até... Depois de alguns dias a São Espanha... A Estação São Espanha será fechada E vai... E o trem vai... E o metrô vai até São Francisco Xavier Né? Por aí vai Até ser inaugurada a Estação Uruguai Que reabrirá as estações da São Espanha Né? E a... E vai abrir a Estação Uruguai Né? Que vai ser inaugurada É... Lá onde era o Rabicho da Tijuca Do metrô É... Muito que bem O Dia em Brasil Econômico ganha um Oscar do Design Capas sobre as manifestações do movimento passe-livre no ano passado As polêmicas sobre a vida dos Beatles E a queda do empresário Ike Batista São destacados por excelência pela Society for News Design S&D A mais importante premiação de design de notícias do mundo Detais na página 16 do dia Nas páginas 8 e 17 do dia Veja a agenda dos blocos e conheça fantasias de carnaval de gritos do rio Caio e Fábio indiciados por homicídio Inquérito policial conclui que houve intenção de matar o senhor racista e delegado e pede prisão preventiva Ativista Coringa diz que políticos financiam radicais Detais nas páginas 4 e 5 do dia Na coluna informe do dia na página 2 Petistas vão pular a cerca em Niterói Cinco secretários do prefeito Rodrigo Neves Decidem pedir o afastamento do PT Para apoiar a candidatura do vice-governador Luiz Fernando Pezão Do PMDB Renovando o Redentor Dom Ani João Tempesta Cardeal arcebispo do Rio de Janeiro Abençoou os operários que começaram a reformar o revestimento do vice-redentor ontem Novos parraios que serão instalados na estada Detais na página 9 do dia Aliás, o Dom Ani foi nomeado cardeal recentemente, né? Pelo Papa Francisco Na página 7 do dia Falta de médicos fecha o PI da pediatria do Souza Guiar Que pede ajuda ao que emerge Na página 13 do dia Jornalista assassinado tinha denunciado o prefeito do interior Na página 18 do dia O prefeito oferece reajuste de 15,5% à Guarda Municipal Na página 6 do dia Vaidade de Verão Lota a química de cirurgia plástica E aumenta por conta por implante de silicone No caderno de mulher Muito calor Pouca roupa A fórmula consagrada pelos cariocas Para encarar os dias torres É seguida à risca pela repórter Wanda Grande Do canal Combate E ainda no caderno de mulher Na coluna de Léo Dias Colegas criticam Caio Castro Por dizer que não gosta do teatro Muito bem, muito bem, muito bem E agora As notícias do site O Fuxico Muito bem, muito bem, muito bem BB14 Clara e Vanessa Nadam com os seios de fora Na piscina As duas cifras Animaram a tarde Na casa mais vigiada do país Não que isso seja Alguma novidade BB14 Em que Diego e Clara Já tomaram banho peladas Mas a tarde Desta quinta-feira Dia 13 Diante de ontem Foi animada por Vanessa E Clara As cifras Resolveram ficar livres Leves E soltas E entraram na piscina Sem a parte de cima do biquíni Levando todos ao delírio Diego apareceu na porta de casa Com roupa E o assento se divertiu Que brincadeira é essa aí? Eu vou chamar o Castro Quer ver peitinho? Corre pra piscina Dutou o publicitário Pouco tempo depois Walter pegou os biquínis fascistas Com o limpador da piscina Levando-as ao desespero Após muitas risadas Descuradas Ele devolveu a roupa A elas Ou ele devolveu as roupas A elas Muito bem Muito bem Muito bem Clara é a nova líder Sister faturou a nona liderança Da temporada A casa Já tem uma nova rainha Após 3 horas e 15 minutos De prova Clara se tornou líder Do Big Brother Brasil 14 A disputa teve início Na noite De quinta-feira dia 13 Clara se deixou a prova Em menos de 2 minutos Depois de ter começado A segunda CAI Foi Franciele Segunda de Letícia Após uma hora de prova Faltando poucos minutos Para completar Duas horas de prova Tatiel e Diego Foram respectivamente O quarto E o quinto participante Fora da disputa Depois foi a vez de Angela E por fim Rony Clara e Walter Walter permaneceu intacto Sobre o dragão Até que o brother se mexeu E foi traído pelo movimento É pra você Van Gritou Clara Dedicando a vitória A Vanessa A prova O desafio consistia em montar Sobre um dragão Cheio de água Na frente de cada participante Havia uma alavanca Que fazia liberar o líquido Provocando instabilidade Não iniciaram a prova Marcelo Ex-líder Aline E Vanessa Essas Após terem sido vetadas Por Castro Que detinha o poder do nome Muito bem Muito bem Muito bem BB14 Diego atende o Bigfone E está no país A direção do programa errou Ao receber a mesma mensagem Da semana passada Diego foi mais rápido Ao atender o Bigfone Na noite de sexta-feira Na casa do Bigbrother Ao atender o Bigfone O brother automaticamente Foi indicado para o país Do outro lado da linha A voz do Bigfone explicou Atenção Você está no paio dão Vá até a despensa E coloque o bracelete preto Em quem você vai votar o domingo Retornando à despensa O brother colocou a pulseira em Aline Ai meu Deus Disse a sister Minus após o programa TV Globo Ter mostrado a gravação do Bigfone O site oficial informou Que a direção do reality Se confundiu E acabou mostrando A mesma mensagem da semana passada Porém ficou esclarecido Que mesmo assim Diego está no paio dão O site oficial Publicou nota Com a seguinte chamada A direção do Bigbrother Erra na mensagem do Bigfone E repete o recado A semana passada Quando Aline atendeu ao telefonema Mesmo diante do erro A mensagem que Diego escutou Será mentira O brother ouviu Que está no paio dão E deveria entregar Uma pulseira preta A pessoa Em quem ele vai votar No próximo paio dão Ele escolheu a linha Porém Ele não ouviu O final da gravação Que mandava pegar Uma pulseira amarela E entregar para a pessoa Que ele deseja dar uma imunidade Quem também estava Desplantando a tentativa De atender ao fato Do aparelho Era a mineira Letícia Muito bem Muito bem Muito bem BBB14 Direção corrige erro E Bigfone dará imunidade Ao atender Diego ouviu o mesmo recado De Aline na semana anterior O Bigfone da noite de ontem Sexta dia 14 Estava com um erro A mesma mensagem Que Aline ouviu Na semana passada Foi dada a Diego Mais rápido Ao atender o Bigfone Após alguns minutos O brother foi chamado Ao confeccionário E ouviu a mensagem Ficou faltando O crédito da mensagem No Bigfone Vá a despensa agora Pega a pulseira amarela E dá Ao participante Que quer dar uma imunidade Guarde bem este segredo Sem nenhuma dúvida Diego atravessou o jardim Sorridente E entregou a Fran A pulseira amarela Para mim Ah, obrigada Agradeceu a Sustra sorrindo Se for paredão Eu te mato Completou Mais cedo O brother havia comentado Com o Clá e o Slim Que eu acompanhava A espera do Bigfone trocar Não quero Nem para mim nada Quero uma imunidade Para a Fran Quero ante o Diego Muito bem Muito bem Muito bem BB14 Letícia fala Que jogou bebida Na cara de Walter Por brincadeira A menina Diz que não sabia Que isso ia deixá-lo Tão bravo Letícia relembra A festa planetária Que aconteceu Na quarta feira de a doze Quando ela jogou bebida No rosto de Walter Em conversa com Tatiana Ele me trata diferente Do que trata as outras Eu disse Para ele me desculpar Porque a minha intenção Não é mirar na cara dele E jogar Eu não sabia Que isso ia gerar Um constrangimento tão grande E que isso ia mexer Com a dignidade dele Foi uma brincadeira E ponto Ele é uma pessoa Rancorosa Você acha que eles vão Botar em você? Pergunta a Tatiana Imagine que sim Mas confio tanto em Deus Confio no impossível Respondeu a bacharel Em direito BB14 Vanessa detona Letícia Dizendo que ela é Cansativa E piriguética Ela conversa com Aline De madrugada Na madrugada Vanessa e Aline Conversam no jardim E o tema é Letícia Eu estou super decepcionado Com a Letícia Diz a modelo Você acha que ela Voltou em ti? Pergunta Aline Não, ela não voltou Mas eu nunca sei Qual é a dela Qual é a dela Uma hora Ela lambe um Outra hora Ela lambe outro E aí ela vem falar Que fulano Falou de mim E para não ver E para não ver A fofoca Mas eu vi a fofoca E aí eu olho E ela está Desmondada com a Fran Ela reclamou A semana toda Da Fran Reclama a Vanessa Ela é falsidade Na boa E detonou Aline E ela é cheia De seduzir as pessoas A Clara já falou Isso para ela Até olhar isso Para mim E para a Clara Ela já deu Sensualização Para a gente É óbvio Que ela quer ser Agradável com todo mundo E Vanessa Segue em malhar A colega de confinamento Eu olhava E me broxava O problema da Letícia É que ela te convence Pelo discurso longo E cansativo Olha a Clara Já falou a mesma coisa E ela é cheia De seduzir as pessoas A Clara já falou Isso para ela Até a olhagem Para mim E para a Clara Ela já deu Sensualizando para a gente É óbvio Que ela quer ser Agradável com todo mundo Alguém tem essa paciência 24 horas por dia Diz o bafo do Vanessa As duas ainda lembram Do caso Que envolveu Júnior, Letícia E Angela E concordam Que a Minel Errou com a advogada Esse negócio De agradar todo mundo Não existe Eu estava engasgada Com isso tudo Mas sabe quando você Não quer acreditar na verdade A gente só não bate de frente Para todo mundo Ficar com a velhinha dela Continua Moreira Ela é muito esperta Ela é muito esperta Sabe exatamente o jogo Que ela quer fazer Concorda a Linha Eu fiquei em choque Quando a ficha caiu Eu estou incomodada com ela Ela quer apagar a santinha Eu me sinto uma idiota Detona a Vanessa Inconformada Ela é muito esperta Ela sabe exatamente o jogo Que ela quer fazer A Linha segue no tricô E o que mais me choca É ela usar tanto o nome de Deus É uma pastora Eu nunca vi uma pastora Tão periguete Diz Vanessa Em outro momento As duas comentam E acho incrível Como ela nunca fala Da filha dela Comentou Vanessa E a Linha concordou Sabe quando você quer Que amanheça logo Para você desabafar Ou desabafar E ver O que vai acontecer Para ver se ela vai ter A cara de pau De falar comigo Depois da votação Ela não veio falar comigo Conclui Vanessa BB14 Cássio confessa Que daria castigo do monstro Para Polly e Rony Brothers conversam Sobre prova do anjo E castigo do monstro Na varanda da casa No começo da margada De sábado dia 15 Cássio, Diego, Marcelo e Rony Conversam sobre o anjo E os castigos do monstro Cássio diz para Está na hora da Polly E o Rony sofreram um pouco Diz Vou colocar você e a Vanessa Quero só ver Afirmou-se isso Diego Imagina tu e a Angela de novo Para ela ficar mais brava Continua Rony que foi a vítima do gaúcho Se defende Tu só não quer Tu só Não quer ser indicado Para o monstro Se for tu mesmo Quem tirar O resto Todo O resto Todo mundo Vai em ti E mais alguém Afirmou Super É o que eu quero Respondeu o gaúcho Ouvindo mais uma piadinha Do Caioco e Diego Então brother Tu vai ter que ser melhor Do que os teus 1 minuto 53 segundos A prova do líder Levando os brothers A gargalhada Muito bem Muito bem Muito bem Ai ai E agora cheio de bebê E vamos às notícias É de celebridades Fierce Simon Cole E Lauren Silverman Nascem em Dia de Zamoraes O parto ocorreu em um hospital De Nova York O famoso gelado abugento Do reality show Britain's Got Talent Agora já pode ser chamado De papai De primeira viagem 54 anos Ganhou um presente E tanto É Ontem Feita-feira de 14 De as namoradas Nos Estados Unidos Na maior parte do mundo Sua namorada Lauren Silverman De 36 anos Deu a luz A um menino O bebê Nasceu no hospital Lennox Hill Em Nova York Simon acompanhou o parto De perto E por conta disso Não compareceu As audições do programa No qual atua Como gerado principal Em Londres Durante a semana Ele contou Com um avião particular À sua disposição Contou uma Contou uma fonte Para a revista Life in Style Lauren Silverman Que Lauren Silverman Já é mãe de Adam De 8 anos Fruticei relacionamento Com Andrew Silverman O gaúcho atualmente Curte férias com o pai E não estava no hospital Quando o irmãozinho nasceu Recentemente Simon E Lauren Revelam Que já haviam escolhido O nome do bebê Mas optaram Por manter esse vídeo Muito que bem Muito bem Muito bem Susana Vieira E Valisca Popozuda Mandam um beijinho No ombro As divas Se encontraram Com David Brasil David Brasil Na churrascaria Porcão Na Barra da Tijuca Susana Vieira E Valisca Popozuda Saíram para almoçar juntas Na churrascaria Porcão Na Barra da Tijuca Na zona oeste do Rio Na tarde De sexta-feira Dia 14 As duas foram Ficadas por um paparazzo E Valisca Rio Contou um fotógrafo Funkeira e atriz Posaram juntas E mandaram Beijinho no ombro Para o recalque David Brasil Que acompanhou as duas No almoço Também gozou Numa foto super divertida Susana fez Uma Homenagem A Valisca No programa de Falso Silva Na Globo No último domingo Dia 14 Ela cantou O sucesso da moça Num vídeo E deixou a cantora Bastante emocionada David Brasil Escreve lá The David Brasil Cosa Rica Grande David Brasil Estiveram junto Com a Susana Vieira E com A Valisca Poposuga Beijinho no ombro Para o recalque Passar longe Grande Susana Grande The David Brasil Grande Valesca Poposuga Junto com a Susana Vieira E o David Brasil Só que quem cantou Só que quem canta Mesmo É a Valesca Poposuga Sozinha A música Beijinho no ombro E antes da notícia E antes da última notícia Tânia Mara Interpreta A Marisa Na Marquês de Sapucaí A Grande Rio Tem como enredo Verdes olhos Sobre o mar No caminho Deve ser no caminho De Maricá Mas enfim Segunda escola Se apresentar No domingo Dia 2 de março A Acadêmica Do Grande Rio Homenageará Os 200 anos Da cidade de Maricá Cidade da Da região dos lagos Rio de Janeiro Onde viveu A cantora Maísa Há quem diga Que seja a região Do Grande Rio Mas enfim Tânia Mara Tem uma filha De 3 anos Com o dia Toricinha Asta Jaime Mojardim Herdeia de Maísa A menina Tem o nome da avó Tânia Mara Vai carregar A grande responsabilidade De representar A sogra Morta A vários anos Porém A cantora Diz Que não tem Comparações físicas Ou relacionadas A sua carreira Jaime E vários Integrantes Da família Também desfilarão O enredo Da Grande Rio Denominado Verdes olhos Sobre o mar No caminho Maricá Tem como carnavalesco Fábio Ricardo Tânia Mara Desfilada Na avenida Fantasiada Com figurinos Usados por Maísa Dona de uma voz Forte E considerada Uma das mais Bonitas Do repertório Nacional Tânia Dias Está Em um momento Profissional Um tanto Quanto agitado Em breve Vai gravar Seu novo DVD Recentemente Tânia se apresentou Ao lado de Sandy E Ana Carolina Na festa De estreia Da novela Em família E agora A última Do jornal Andréa Mourinho E a última Do jornal Andréa Mourinho Jornal Cheio de notícias Até o fim Ticel Empinheiro Deixa a balada Muito bem acompanhada Pessoas próximas Apresentador Garantem-se Tratar apenas De um amigo Por enquanto Nenhuma informação De quem Seria o homem Que saiu abraçado Com Ticel Empinheiro De uma balada Na madrugada De Sábado No ano passado Dia 8 A apresentadora Do programa Na tarde Da Record Esteve na boate Rock Bar Que fica na rua Maui Em São Paulo Durante a noite Ela postou uma foto Em sua página Do Instagram Ao lado da amiga Empresária Cristiana Arcangeli Na tratoria Fazana Usando o mesmo Vestido Que aparece Ao sair da balada Nos jardins Acompanhada De um homem Segurado A sua cintura Aliás É um vestido Vermelho Na imagem Que postou Ticel Apenas Marcou a amiga Seguida De coração Em frente Pessoas próximas A apresentadora Afirmam Que o homem Que a acompanhou Até o carro É apenas um amigo No final do ano Em uma entrevista Ticiane Que havia se separado Há poucos meses De Alberto Justus Contou Que não estava Namorando Ninguém Apesar De rumores De que Estaria Se relacionando Com o empresário Estou numa fase Mãe Acabei de me separar Se um dia Estiver Namorando Eu vou estar Com alguém Que também Seja bom Para a minha filha Tudo Tem que ser Com calma Não é porque Beijei numa festa Que eu estou Namorando Disse Na ocasião Ticiane E justos São pais A pequena Rafaela Pessoal Muito obrigado Por acompanhar A audiência Jornal André Em edição 2.579 De hoje Sábado Dia 15 de fevereiro De 2014 Fica por aqui Hoje foi especial Duas edições Em uma do Jornal Muito obrigado E até Amanhã Os anjos Se não permitiram Tchau pessoal A gente se vê por aqui Na Jardinha Com vocês A gente vai fazer A gente vai fazer A cobertão E ficar com vocês Assim é Ava Pai Viva J.H.A Porque em breve Nós aqui Seremos transformados Com as carnais Corruptíveis e imortais Em corruptíveis e radioativos J.H.A Está sendo transformado E em breve Nós Também Seremos transformados Fui E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri